Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos. Pessoal, a gente traz essas imagens falando para vocês aí de vários tornados aí que atingiram o estado do Nebraska ontem, dia 22 de junho de 2024, onde cenas, como vocês podem acompanhar logo a seguir aqui, estavam parecendo até cenas de filme, viu pessoal? Mas foi realidade aí de muitas pessoas ontem que registraram aí esse evento, tornados que nos Estados Unidos aí é bem comum as pessoas registrarem, mas que de fato assusta aí mais uma vez uma série de tornados acontecendo e vocês vão acompanhar as imagens aqui logo a seguir. A gente vai fazer um convite para você que não é inscrito aqui no canal, dá uma moral para a gente, se inscreve, deixa seu joinha, seu comentário aqui também é muito importante, valeu? Um grande abraço a todos vocês, tenham todos uma excelente noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coat O que é isso? O que é isso? O que é isso?